Mas o Amais destruiu esse cara, hein? Você achou que o Amais tava ruim? Tem que ver outro cara, velho! Beijo do Gordo! Então vamos pro último episódio da segunda temporada de Boku no Hero. Cara, ele jogou pra ele mesmo, agora ele captura ele mesmo, viu? Acabou os treinos, e agora? Como é que vai terminar a temporada? Episódio Zinho fraco? É um gancho. Acho que vai deixar sempre aquele ganchinho pra próxima. Nem sempre, hein? Vai ser porrada de novo? Será que eles vão sair dele formado já? Eu quero ver esse cara novo aí, ó. Então vamos até play, mano. Desculpa, então é. Caralho! Não convenceu ainda não, hein? Convenceu? Não me convenceu ainda. Convenceu de que? De ser bom. Você também não. Essa personalidade mais formal do Sombra também não tá me agradando. Se fosse mais monstruoso, não sei se não era. Legião fofa. Toga. 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 É malucle mesmo, né? Toga. Toga. Falta. Toga. Fica tudo guarda o que tem, filho Tem uma meia, cara O que tem esse figurantão? Ele tava importante pra caramba Dá pra ser o ministro? Vamos ler os inceintes Cara, o calor puxa um Esses portais aí A ação é pelana, filho Você está pensando que você só perdeu até agora É, pô Será que o poder de funcionar normalmente? Qual? E poder ser usado? A teoria que sim Não vai matar, não é? Deve funcionar, vai machucar o mais Não vai matar, não? Não vai matar, não vai matar, não vai matar Ele deve ser o que você faz Mas ele deve ser o que você faz Mas, por isso, não vai perder Além disso, você não vai sair E não vai dar um pouco E o que está acontecendo? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?